Nossa Amor Eu não vou aguentar Todas me fazem mal Eu não vou aguentar Diz porquê Estás assim pra mim O que eu fiz pra merecer O que estás a fazer Estou a sofrer Estou a sofrer Mas o que ela tem do mais do que eu Que não possa te dar Eu te dei meu amor até morrer E agora queres me deixar Sei que eu vou chorar Fico aqui a te amar Sei que tu vais voltar Eu sei que vais voltar E eu vou te esperar Não, não vou aguentar Todas me fazem mal Eu não vou aguentar Diz porquê Estás assim pra mim O que eu fiz pra merecer O que estás a fazer Tu vai sofrer Tu vai sofrer Tu vai sofrer Não, não vou aguentar Não, não vou aguentar